Alô senhor, simplesmente romântico Tá em dúvida, não sabe se é normal gostar de dois Tá entre o que é e o que já foi Vou te ajudar a decidir agora Alô! Hum, vamos lá Suponha que eu sou o A e ele é o B Que assim vai ser mais fácil de entender Vou começar agora com as perguntas Quem te leva ao céu? Ah, sem te tirar do colchão Ah, quem é que tira o seu mel? Ah, te deixa molinha no chão Não tenha dúvida quem? Ah, te traz do céu pro colchão Ah, quem é que tira o seu mel? Ah, te deixa molinha no chão Acabou sua dúvida Você terminou com ele e tá chorando Quer água com açúcar ou o meu amor? E se eu te contar que a água acabou O açúcar que tenho é só do meu amor Que coincidência, ó Eu só sinto e você só Porque a gente não se amar Um no outro dá um nó Eu sei você quer desistir Mas tem uma opção melhor Antes de desistir Antes de desistir do amor Então, meu, por favor Se não servir, cê joga para o pai Para e diz que não deu Mas antes de desistir do amor Alô, senhor Ei, dona da razão Assim você me quebra Parece que tenho um coração de pedra Ei, experimenta me pedir desculpa Vamos dividir a culpa Pelo menos dessa vez Canal de Dona Melody Eu tô cansado de pedir Pra você dar o braço a torcer Hoje eu tô aqui Mas amanhã pode ser diferente Não me faça desistir da gente Dona da razão Pra sua sorte Você também é a dona Do meu coração Dona da razão Até errada Você dá um jeito De ganhar na discussão Dona da razão Pra sua sorte Você também é a dona Do meu coração Dona da razão Até errada Você dá um jeito De ganhar na discussão Tá cansada de dizer Mas você sabe que eu amo você Quem cai uma vez Vai cair três Só que eu tô caindo Pela décima vez E quando eu decido Que vou te esquecer Você fala que me ama Só pra me prender Se você sentir seu amor Do quanto que você sabe fazer Se me der seu amor Do tanto que me dá prazer Mas você vem e vai Mas você vem e vai Eu querendo algo mais Você fica milu Milu Miludindo E eu fico nu Fico nu Bar caindo Você fica milu Milu Miludindo E eu fico nu Fico nu Mar caindo Alão senhor Simplesmente romântico DJ João Moral Se a cidade falar Que me viu sofrendo É mentira Não acredita Se o povo falou Que me viu chorando Mentiu É fake news Você acha que eu tenho Cara de alguém Que sofre por alguém Que não tem coração Você acha que pra te esquecer Tô tendo que usar Redicação Você tem razão Te esquecer Eu tentei Tá escrito Nesse olho chato Que eu não superei Se eu pudesse Eu lavava Você da minha vida Mas amor não sai com água Te esquecer Eu tentei Tá escrito Nesse olho chato Que eu não superei Se eu pudesse Eu lavava Você da minha vida Mas amor não sai com água Alô senhor Simplesmente romântico Com um sorriso cativante E esse perfume que confirma Que não tem jeito de fugir mais Desse amor que eu sinto aqui Talvez eu esteja exagerando um pouco Mas eu sei lá quem vai saber Talvez tenha sido esse seu toque Só sei que pertenço a você Não sei se isso é amar Só sei que assim você me tira o chão Se é sim ou não Pode falar Pois só você pode me salvar Coração em chamas É isso que eu sinto Eu venço o medo Se for prosseguirmos E se for errado Vou nos chamar de perdidos Mas desde que fale Não dê ouvidos Agora te chamo Pra dizer te amo Me dei a você Na sua perfeição Perco a direção Coração em chamas Coração em chamas Alô senhor Simplesmente romântico Pode arrumar as malas E vir morar nos meus sonhos Pra gente dividir a cama E os planos Já imaginei a gente Num lugar sem sob medida Com uma minicópia sua E outra minha Num jardim de amor Pra gente cuidar Canal Detona Melody Vem, neném Que eu quero só você E mais ninguém Eu digo sim E você diz também Que o coração já tá dizendo amém Dizendo amém Vem, neném Que eu quero só você E mais ninguém Eu digo sim E você diz também Que o coração já tá dizendo amém Dizendo amém Eu te conheci Depois que a gente largou Será onde é que arrumou Todo esse ódio de mim Agora eu tô aqui Num bar de gutela Abrindo cerveja com dente Tentando te passar pra frente Quem dera Por que você não me bloqueou Pra eu parar de chorar Em cima da tela Eu vou trocar meu celular No Nokia tijolão Que só manda mensagem E faz ligação Se eu ver Mais um vídeo seu Sem eu sendo feliz Certeza que a minha vida Vai tá por um triste Não me mata não Essa internet Virou arma na sua mão Alô senhor Simplesmente romântico Qualquer clarão que eu vejo Da janela do meu quarto Penso que é você Está acionando o carro Ou pode ser só um vizinho Aqui da frente Mas minha garagem Tá torcendo pra ser diferente Vai que nessa história De ficar sozinho Você não aguentou Vai que você resolveu Descontar a saudade No acelerador Quando lembrou Que na sua cama Cê dormia bem Só que na minha Você nem dormia Veio furando o sinal Buzinando pro povo É que a saudade Dói no peito Mas que a multa Dói no bolso E na sua cama Cê dormia bem Só que na minha Você nem dormia Veio furando o sinal Buzinando pro povo É que a saudade Dói no peito Mas que a multa Dói no bolso Alô senhor Simplesmente romântico Canal de Dona Melody Eu nunca imaginei Que ia amar alguém assim Eu amo o teu jeito Teu cheiro Teu beijo Amo o teu sorrisinho Foi Deus Quem te mandou pra mim Eu vou te amar Até o fim Meu coração É todo seu E o seu coração É meu Quando estou com você Eu esqueço de tudo Sou a pessoa mais feliz do mundo Eu faço o que for pra ver o seu sorriso Dona da minha vida Tudo o que eu preciso Quando estou com você Eu esqueço de tudo Sou a pessoa mais feliz do mundo Eu faço o que for pra ver o seu sorriso Dona da minha vida Tudo o que eu preciso Alô senhor Simplesmente romântico Se você não me disser A verdade Não tem como eu ajudar Minha metade Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu vou te esquecer Será medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando o quê? Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade vou dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Alô senhor Simplesmente romântico Você podia ter caprichado menos no beijo Devia ter pegado leve na hora de amar Podia ter falado não ao invés de aceito Talvez a história da gente não tava onde tá O que eu dei pra você Tudo Tudo o que eu tinha pra dar E do que que adiantou Nada Você só queria brincar Se eu não consegui dormir Não é cafeína É culpa da morena Do beijo da morena Se na balada eu zerar Não faltou o esquema É culpa da morena Do beijo da morena Me diz O que que eu posso fazer se ela rouba a cena Se até deitado no colo da loura Eu lembro da morena Alô senhor Simplesmente romântico Faz tanto tempo O seu número eu não sei se ainda tenho Mas lembro Amo em silêncio A cada chance que você dá pra alguém É mais uma que eu tô perdendo O tempo tá correndo Não sei mais quanto tempo Eu vou ficar Só vendo Vou arriscar Pra arriscar O não que eu ia ganhar Quem é que não tem uma ex Que quando fala ex Vem ela na cabeça Mesmo tendo outras ex Que nunca passa vez Que nunca vai ser nunca E pra sempre ser talvez Quem é que não tem uma ex Que quando fala ex Vem ela na cabeça Mesmo tendo outras ex Que nunca passa vez Que nunca vai ser nunca E pra sempre ser talvez Quem é que não tem uma ex Alô senhor Simplesmente romântico Já que voltou com seu ex Poderia ao menos esconder Suas brigas dos nossos amigos Pra não chegar nos meus ouvidos Pra não chegar nos meus ouvidos Mas já que eu fiquei sabendo Tomara que você sofra Encontre ele com outra E que você se arrependa magamente E que sinta muita Muita, muita, muita saudade da gente Não tô te desejando mal Você não percebeu Que eu só tô te desejando eu Não tô te desejando mal Você não percebeu Que eu só tô te desejando eu Só tô te desejando eu Só tô te desejando eu Alô senhor Simplesmente romântico Você ligou o modo Tô nem aí de novo Ache pouco Pra mim que aceita você Depois que já pisou Que pra cidade toda já me humilhou Aproveita é a última vez E vai fazer o mal que já me fez Pode sumir, pode sumir Vou ficar bem, mas depois não vem Pedindo pra voltar, hum hum Pode implorar, hum hum Não vai entrar E pode sumir, pode sumir Vou ficar bem, mas depois não vem Pedindo pra voltar, hum hum Pode implorar, hum hum Não vai entrar Na minha vida de novo Pra me bagunçar depois que a minha vó Alô senhor Simplesmente romântico Me diz o que é que eu faço Não tô mais aguentando Com saudade do teu beijo Toda noite eu tô chorando Já tento te esquecer Mas nunca tem jeito Cada dia que passa Aumenta a dor dentro do peito Eu não aguento mais chorar Porque você não pensa em a gente voltar Vem cá Vem cá Tô com saudade do teu beijo E das loucuras que a gente fez no meu colchão Bebo agarrado ao travesseiro Acompanhado da saudade e da solidão Tô com saudade do teu beijo E das loucuras que a gente fez no meu colchão Bebo agarrado ao travesseiro Acompanhado da saudade e da solidão Uou, uou, uou Tem pena do meu coração Uou, uou, uou Tem pena do meu coração Alô, senhor Minha primeira vista já é linda Quando abre a boca pra falar Mas linda, rinda É um amor de mulher Pelo amor de Deus Todo homem quer E quando o sonho é bom Sempre tem ela E quando é pesadelo Ela parece alegra Ela é como um cor do sol Sem nuvens pra atrapalhar Impossível ver E não se apaixonar Agora mesmo eu já misturei tudo Misturei nossas roupas e vidas Gordei tudo junto Esse sorriso é meu mundo É meu mundo É que esse sorriso me ganha em todas as brigas Esse mesmo sorriso me ganha em todas as vidas Com o sorriso dela fala mais que olhar É que esse sorriso me ganha em todas as brigas Esse mesmo sorriso me ganha em todas as vidas Com o sorriso dela fala mais que olhar Impossível não se apaixonar Impossível não se apaixonar Alão senhor Simplesmente romântico Alão senhor Simplesmente romântico Canal Detona Melody Quando te vi O amor renasceu dentro de mim Como num sonho me fez voltar a sorrir E o meu coração bateu forte por ti Ao teu lado agora eu sou feliz Amor Louco amor Mas o destino agora me faz viver sem ti Quando fui embora Quando fui embora não sabes como sofrir Sei que onde estiver Está pensando em mim Minhas noites agora Sanfias sem ti Por que se foi E agora passo uns dias a esperar Com os versos que escrevi Para um dia te falar Tudo passa quando eu lembro De nós dois olhando o mar Voltar pra mim Aonde está Alão senhor Simplesmente romântico Até ontem Eu só queria beijar na boca Vida louca E bebedeira Até ontem Eu queria morrer solteiro Com mulheres e gastar dinheiro Sem norte nem sul Só queria viver a vida Muitas vezes causei feridas E com medo de me apaixonar Meu coração ficou, ficou Foram tantas despedidas Aventuras Aventuras mal vividas Aventuras mal vividas E com medo de me apaixonar Meu coração ficou, ficou Mas foi no teu olhar Que eu sosseguei Juro Encontrei Um caminho pra seguir Foi no teu olhar Foi no teu olhar Que o meu mundo parou E a minha vida E a minha vida Mudou da noite pro dia E a minha vida Alô senhor Simplesmente romântico Não vou te obrigar Não vou te obrigar A ficar aqui Tá ruim pra você E não tá bom pra mim Já percebeu Que quando cê sorri O motivo não é mais eu E quando eu tô feliz É porque meu time me venceu Ou coisa parecida Não tem nada a ver Com a nossa vida Melhor terminar Cada um por si Um ponto final Às vezes ao começo e não Melhor terminar Não tem mais arrepio Trafé e amor São duas coisas que não servem frio Melhor Melhor terminar Alô senhor Alô senhor Simplesmente romântico Já percebeu Já percebeu Que quando cê sorri O motivo não é mais eu E quando eu tô feliz E quando eu tô feliz O que você tá feliz E quando eu tô feliz É porque meu time me venceu É porque meu time me venceu É porque meu time me venceu São duas coisas que não servem frio